Marcos seu, um abraço Buriti Alegre Você é de Buriti Alegre? É Tá brincando? Aham Olha, eu sentei Aqui, o Geminho, ó Eu andei, eu andei tanto Buriti Alegre Subi, é, eu ia lá no Gato Preto Aham O Buriti Alegre, eu falava que as mulheres de Buriti Alegre Todas tinham perna grossa Porque lá tem serra Desse jeito A cidade é em cima numa serra É, desse jeito E aquelas ruas de Paralelepípedo As mulheres Desculpa, não é tubo Tubão Como é que é? Dubão? Tubão, de tubo Tubão Cargatinha comendo no doze Cara, pra cada jeito é mais difícil escrever Danado Ah, tubão Ai, tubão Uuuuh Uuuuh